Meu nome é Leonardo, Leonardo Coelho, que como me conhecem por aqui, atualmente eu faço a coordenação geral tanto do futebol feminino do clube, assim como de todas as categorias de base. Meu nome é Emerson Sebastião Alves, sou supervisor do Atlético Paranaense da categoria sub-20. Então o supervisor ele controla tudo o que é fora do campo, fora das quatro linhas. Meu nome é Rodrigo Vicente Casarim, ser coordenador técnico metodológico é olhar muito para o que o treinador faz, como ele estimula os jogadores, o que ele cria diariamente. Então nós já enviamos um profissional nosso, um supervisor para que faça a vistoria da cidade. Então eu tive essa visita em Barretos, fiquei dois dias lá, visitar tanto o local que a gente vai ficar hospedado, né, o hotel, o campo de jogo, né, ver se tudo atende o que o clube quer. Hoje a gente tá se preparando, a gente tem os dois sintéticos aqui, os dois gramados sintéticos são de alto nível, então a gente decidiu não treinar nos campos de sintético, vamos treinar no campo de grama, campos com um pouquinho de dificuldade, a bola vem num tempo diferente, vem mais viva, então o primeiro momento é criar cenário para tirar os jogadores da zona de conforto.